E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo vou estar mostrando como você está reativando novamente as notificações de novas mensagens dentro do aplicativo Duo E o motivo de você não estar conseguindo mais realizar as notificações de mensagens no aplicativo Então é uma configuração básica de estar realizando e vou estar mostrando a partir de agora Bom, vou estar vendo as configurações do meu dispositivo Venho até em apps, logo em seguida e ver todos os aplicativos Procuro aqui dentro pelo aplicativo Duo Já encontrei, seleciono um determinado aplicativo Venho até em notificações E em seguida aqui dentro vai ter a opção de novas mensagens Como vocês estão percebendo, está desativado E esse vai ser o motivo de você não estar recebendo a notificação dessa opção Então vou estar reativando ela, apertando aqui do lado direito E a partir desse momento já vou voltar a receber as notificações de novas mensagens do aplicativo E também quando aparecer o sininho Então é uma configuração básica de você estar realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família Jotecfone Jotecfone